2022, mal começou, as cobranças de IPVA e contas começaram a chegar e com isso veio uma grande dúvida para o público PCD. Por quê? Foi aprovada na reunião do CONFAS uma nova modalidade de isenção para pessoas que contam com veículos PCD, no que tange ao IPVA, sendo que algumas pessoas já estão recebendo o seu IPVA proporcional, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo também, e outras pessoas estão recebendo o IPVA integral e agora não sabem o que fazer, porque elas possuem o direito à isenção, porém estão sendo cobradas no valor máximo. E nesse vídeo eu vou falar para vocês aqui as possibilidades que vocês têm para fazer, e também falar algumas outras coisas de suma importância para o público PCD. Então fiquem até o fim. E não esquece também, se você gostar do meu vídeo, de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, tem muito vídeo de casa do aeropilômetro, avaliação, leis, porque eu também sou advogado, tem muita coisa bacana aqui nesse canal. E também compartilha se você gostar e deixe nos comentários aí como que veio o seu IPVA. O meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Car Analysis, bora para mais esse vídeo aí. Roda a vinheta! Bom, então uma das grandes dúvidas que veio aí para o público PCD em 2022 foi com relação ao IPVA. Por quê? Para quem não sabe, houve a reunião do CONFAS, onde foi aprovada uma nova modalidade de isenção para pessoas que possuem veículos PCDs. Como que vai funcionar essa isenção? Para veículos que possuem valor de até R$ 70 mil, você vai ter a isenção integral do IPVA. Se esse veículo custar até R$ 100 mil, você vai ter isenção parcial desse IPVA. E se ele custar mais de R$ 100 mil, você não vai ter isenção nenhuma. O que eu particularmente acho ridículo, mas foi o que foi aprovado lá no CONFAS. Como que vai funcionar essa questão do proporcional? Se você tem um IPVA de um veículo que custa até R$ 70 mil, fica zerado. Se o veículo custar, por exemplo, R$ 100 mil, como eu disse para vocês, você vai pagar, no estado de São Paulo, 4% sobre os R$ 30 mil, sobre o excedente. Então você não vai pagar 4% sobre o valor integral, somente sobre o excedente dos R$ 30 mil, que vai dar ali R$ 1.200, certo? Então essa aí é uma primeira coisa que vocês precisam saber. Ocorre que alguns proprietários de veículos PCD estão tendo problemas com relação ao seu IPVA. Por quê? O IPVA chegou, isso chega rápido, é uma coisa que chega muito rápido para a gente. Chegou e alguns PCDs já estão ali com o desconto, já estão pagando ali o proporcional, os que excedem os R$ 70 mil, outros que são até R$ 70 mil estão zerados. E outros que têm o direito também estão recebendo o IPVA integral. E aí ficou aquela dúvida, o que eu faço agora? Por quê? Se o IPVA está lá, existem algumas sanções se você não paga o seu IPVA no prazo, além de falar sobre a questão também dos 9% de desconto que foi concedido no estado de São Paulo para pagamento antecipado. Falando nisso, vai ter um card para vocês aí em cima e também na descrição e ao final do vídeo para vocês entenderem um pouco sobre isso também. Bom, e com essa grande dúvida sobre pagar ou não esse IPVA que está sendo cobrado, veio a nós, influenciadores, a missão de transmitir para vocês o que vocês devem fazer. Bom, primeiro, falar para vocês que vocês vão ter duas opções. Se você já está tendo o seu IPVA proporcional, sendo cobrado de maneira proporcional, está tudo tranquilo, pode ficar tranquilo, pagar lá numa boa, sem problemas. Porém, se você está sendo cobrado no valor integral, tem aí duas opções para você seguir. A primeira opção seria você fazer o pagamento desse IPVA da maneira que está sendo cobrado e depois fazer um requerimento junto à Secretaria da Fazenda, onde você vai comprovar que você é deficiente e tudo mais, juntar laudos, passar por aquela junta médica e, com isso, você pode ter a isenção do seu IPVA, seja ele total, se for até R$ 70 mil, ou parcial, se for até R$ 100 mil, entre R$ 70 mil e R$ 100 mil. E, com isso, você vai pedir de volta depois esse dinheiro. O que ocorre? Geralmente, os procedimentos para se pedir dinheiro de volta do fisco não é na mesma velocidade com que eles te cobram. Acaba demorando para você receber. Esse é um grande problema. Você tem que fazer um requerimento para eles. Se eles não derem o requerimento, inclusive, devolverem o seu dinheiro, você vai ter que entrar na justiça e contratar um advogado. Esse é um dos problemas para entrar com uma ação de repetição de indébito fiscal. Beleza? Mas, vamos supor que você não passe por isso. Você só vai fazer um pedido lá para a fazenda. Se eles mesmo não acreditarem que é difícil, pode acontecer, mas é difícil. Você tem que fazer o pedido de repetição para eles, administrativamente. Se eles devolverem, fechou. Se não devolver, você vai ter que procurar o seu advogado, infelizmente. A segunda opção é qual? Não pagar o que eles estão exigindo, esperar regulamentar essa lei. Por quê? Foi aprovada na reunião do CONFAS, essa questão dessa isenção parcial, porém, ela ainda não foi regulamentada no estado de São Paulo. A gente não entende o porquê. Alguns estão recebendo já o IPvA proporcional, porque, na teoria, não era para estar recebendo, porque não tem regulamentação. E aí, você aguardando essa regulamentação, fez a regulamentação lá, você comprova que você é PCD, faz o requerimento comprovando que é PCD e tudo mais. Se for deferida a sua isenção, vai ficar zerado lá para você ou vai ter a cobrança proporcional. E aí, você paga lá o proporcional normalmente. Problema de você fazer isso. Caso não seja concedida a sua isenção, caso você não consiga comprovar que você é PCD ou o estado não entenda que você é PCD, o que também não é muito difícil, principalmente aqui no estado de São Paulo, você vai ter que pagar esse IPvA com multa e juros. As multas variam de 0,33% diário até o limite de 20% sobre o valor do débito, além dos juros que vão correndo mês a mês aí também. Então, é um risco que vai correr. Você vai ter que estudar aí o que você acha melhor. Pagar e poder ou não receber mais para frente, mas pelo menos ficar tranquilo com relação a juros e multa, ou não pagar e poder estar sujeito a juros e multa. Essa é uma coisa que você vai ter que decidir, não cabe a nós, influenciadores. A gente tem a missão mais de passar para vocês. Uma outra coisa que eu vi alguns canais de YouTube falando é com relação ao licenciamento do veículo. Licenciamento vai ficar travado e a transferência também, enquanto você não fizer o pagamento desse IPvA. Colocaram agora na lei, obrigando, quando você fizer uma transferência do veículo, você tem que quitar o IPvA para conseguir transferir. É um abuso, na minha opinião, e aí quitar integral tudo. É um abuso, na minha opinião, mas isso aí é para um outro vídeo, para um outro comentário. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí. E com relação ao licenciamento, eu já falei sobre a questão do licenciamento, tem um card aí em cima, mas já digo para vocês, o licenciamento, exigir o pagamento do IPvA para fornecer o licenciamento é ilegal. Nesse card que eu deixei para vocês, tem lá explicando, na descrição do vídeo também tem, então assistam lá que vocês vão entender como que vocês podem fazer para não pagar o IPvA e mesmo assim conseguir licenciar o seu veículo. É bem interessante. Também vou deixar um outro vídeo aí falando sobre a destinação do seu IPvA na teoria para onde ele vai, porque muita gente acha que o IPvA é feito para manutenção de malha asfáltica exclusivamente. E não é só para isso. É muito interessante que vocês saibam para não acabar falando coisa errada. Beleza? Bom, e aí? Qual vai ser a opção que você vai adotar? Você vai pagar o IPvA e depois tentar se reembolsar ou vai esperar regulamentar a lei? Deixe nos comentários aí, quero ouvir a sua opinião. Se ficou alguma dúvida também, deixe nos comentários que eu terei o enorme prazer de responder vocês e também entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Sigam a gente lá também porque tem muita dica que entra lá e não aparece aqui no YouTube para vocês. Beleza, galera? Eu espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo, tentei fazer o mais rápido possível. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.